Com vocês, os 10 principais cachês mais caros aí da música Sertanete, do forró, do pisieiro, de 2022, atualizado, hein? Eu duvido se acertar quem é o primeiro colocado, te dou 10 reais, tá facinho demais. Roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu Sertanete, o canal mais Sertanete do Brasil. Bom, galera, voltamos aqui com os vídeos diários. Ontem a gente soltou dois vídeos. Uma análise do novo álbum do Luan Santana, que ficou sensacional a análise. Eu vou deixar aqui no card ou corre aí no canal que está tendo vídeo todo dia, tem que respeitar esse canal aqui. Deixa o like aí também, turma, esse vídeo merece mais de 5 mil likes, porque vocês gostam muito desses vídeos, né? De quantos artistas ganham do Spotify e tudo mais, e a gente sempre tenta trazer isso pra vocês. E o like nos incentiva a trazer mais conteúdos pra vocês. Então vamos atingir 5 mil likes aí, turma. O like é muito importante pro nosso canal. Segue a gente lá no Instagram também, a gente posta muita coisa lá que a gente não posta aqui, e a gente posta aqui também, muita coisa que a gente não posta lá. Então fica nessas duas plataformas, que vai ser muito bom pra você se manter atualizado. E se inscreve no canal, vamos atingir 1 milhão de inscritos. Você tá doido? Imagina a gente com 1 milhão de inscritos? Rapaz, a gente não chega nem, o nosso salário não chega nem na vigésima posição dos artistas aí. Na trigésima, né? Mas tá tudo certo. O importante é ser feliz com o trabalho, com o que você faz, não é verdade? Bom, turma, os cachês dos artistas foram valorizados durante a pandemia, né? E agora, com a pandemia, não vou falar que ela está acabando. Mas com os retornos dos eventos, né? Com o público e tudo mais, os cachês foram super valorizados aí, e estão crescendo cada dia mais. A perspectiva do retorno dos eventos está aquecendo muito as datas dos artistas, e é fácil. É igual a famosa lei de mercado, né? A da oferta, a lei da oferta e da procura. Bom, turma, pra montar a lista, quem fez foi a galera do Metrópolis, da coluna do Leo Dias. Eles acabaram procurando muitos empresários que contratam shows, empresários do setor de eventos, né? E acabaram atualizando os cachês dos artistas. O que eles passaram não é algo fixo, tá, turma? Pode variar um pouco pra cima e um pouco pra baixo, porque depende muito do local, depende de ser no ano novo, em datas comemorativas e tudo mais, tá? Mas é uma média. Bom, vamos falar de todos eles, desde o da pisadinha, do forró e do sertanejo. Vamos começar pelo mais barato até o mais caro, tá, turma? Então vamos começar com eles, Barões da Pisadinha. Foi um sucesso aí durante a pandemia, e agora, no final da pandemia, podemos se dizer, Barões da Pisadinha já tá vindo um pouco mais desgastado, né? Podemos se dizer. Lógico que com aquele poder de lançamentos e tudo mais, porém, eles não estão tão valorizados como na pandemia, e o cachê deles estão 250 mil reais. Junto com eles, as coleguinhas, Simone e Simari, também estão com cachê de 250 mil reais. Na sequência, vem um nome que chama muito a atenção, porque é difícil a gente ver nome de artista que já fez um sucesso 20 anos atrás, né? Então, ele está na lista, Leonardo, pode ser que seja a influência das lives, que ele teve um destaque muito grande, que é ele, Leonardo, com 280 mil reais no cachê do Leonardo. Zé Felipe, olha ele aí, olha ele aí, rapaz. Zé Felipe, ele que valorizou o seu cachê em nove vezes, segundo a coluna, está com o cachê de 300 mil reais. Você tá doido? Mais que merecido, o Zé Felipe estourou várias músicas, é o artista mais influente atualmente no meio da música. Ele está aí com o valor do cachê de 300 mil reais. Em nono colocado, Bruno e Marrone. Eles também tiveram um sucesso muito grande aí nas lives, né? Muita gente procurando. Valorizou sim o cachê depois das lives. Cachê de 300 mil reais aí para o Bruno e Marrone. Wesley Safadão, que sempre fala que ele é o líder, né? Líder do forró, podemos dizer, né, Safadão? Porque no forró, o seu cachê sim é o mais caro. Wesley Safadão está com o cachê de 350 mil reais, conforme o Grupo Metrópolis. Luanzito, Luan Santana, que vem com um DVD novo, promete valorizar o seu cachê, porque é um DVD que promete muito, muita gente está gostando, principalmente a galera do Sertanete, que sempre teve um hate com o Luan. O cachê dele varia entre 300 mil reais a 400 mil reais, segundo o Grupo Metrópolis. A única que não é do sertanejo, do forró e da pisadinha, ela, Anitta. Isso mesmo. Cachê de 300 mil reais. Agora vamos para o top 5 ali, né? Maiara e Maraíza. Elas que estão tendo um resultado muito interessante aí com o último lançamento aí das patroas, né? Estão tendo um engajamento muito massa nas redes. Isso traz público. É muito importante a gente dizer isso. Maiara e Maraíza, segundo o Grupo Metrópolis, também está com um cachê de 300 mil reais. Agora a gente começa com as duplas aqui, né? Da nova geração, podemos dizer. Ele e os bravos, Zé Neto Cristiano, acabaram de lançar uma música melhor de ser uma saudade. Música muito boa. Zé Neto Cristiano com um cachê de 400 mil reais. Em terceiro colocado, para mim, a principal dupla do mercado sertanejo atualmente, um DVD impecável. Segundo o Grupo Metrópolis, Henrique Juliano está cobrando um valor de 500 mil reais. Eles valorizaram o seu cachê durante a pandemia e durante os lançamentos aí, que está vindo com uma porrada atrás da outra. Você está doido, tem que respeitar Henrique Juliano. Em segundo lugar, Jorge e Matheus. Acredito que aqui vai além do momento atual da dupla, e sim também pela história da dupla, que tem diversos sucessos. O que falar de Jorge e Matheus? Você está doido. 500 mil reais para eles. Cachê de Jorge e Matheus. E o primeiro colocado, vocês sabem quem é? Ele, o embaixador Gustavo Lima. Isso mesmo. O cachê do homem valorizou, desde o último vídeo que a gente fez sobre os cachês, o cachê do bebê está entre 800 mil reais. a 1 milhão de reais para você levar o embaixador para a sua festa, para o seu casamento, para o seu evento. Rapaz, uma pessoa contratar o Gustavo para o casamento, rapaz, tem que ter uma bala, né? Você está doido, menino. Mas para o seu evento, vale muito a pena, porque aí o Gustavo, além de trazer muito público, normalmente são os showdowns, os shows do Gustavo Lima, ele vende bar a beça. Então, você vai ganhar muito com bebidas e tudo mais. Não preciso nem falar, né? Os empresários de eventos já sabem muito bem disso. E aí, turma, surpreso com a lista? Comenta aí abaixo. Acredito que se a Marília estivesse entre nós, ela estaria aí com o cachê de 600 mil reais a 500 mil reais. Tem que tirar o chapéu para o embaixador, não é verdade? Deixa o dedo no like, se inscreve no canal. E tchau, obrigado! Fogo! Fogo! Legenda Adriana Zanotto